E aí galerinha eu fui fazer uma recarga, menos imaginar de parei. Com preço aumento você acha injusto a Garena aumentar o preço você que não sabia até no rei dos. Cones também aumentou o que você tá achando disso que a Garena tá fazendo? Se você não soube deixa aí nos comentários para mim poder saber.